Ponte Lima é já considerado um destino equestre internacional. São cavaleiros do Reino Unido, França, Irlanda e Espanha e estão concentrados na vila mais antiga do país para o concurso de saltos. A entrada é grátis e as provas decorrem durante este fim de semana. Ponte Lima é cada vez mais um destino equestre internacional. Essa é a nossa vontade. É também a vontade do município de Ponte Lima que vê nesta estratégia para além de uma dinâmica económica importante para a região, também uma forma de promover nacional e internacionalmente tudo que Ponte Lima tem de bom. Quanto ao concurso, está a ser um sucesso. Os cavaleiros, como sempre, tecem elogios ao espaço e a Ponte Lima e à organização, porque são competições internacionais onde realmente a organização não pode falhar e esse feedback que está necessitado pelos cavaleiros está a iniciar. Esperemos que tudo corra bem até o fim, mas pronto, mas realmente estão reunidas as condições para se conseguir fazer aqui mais um grande internacional de Ponte Lima. Temos um excelente prize money, são 50 mil euros, por isso atrai cavaleiros de toda a Europa. Posso lhe dar o exemplo? Ontem chegou um cavaleiro que vive na Normandia, fizeram mais de 2 mil quilómetros para chegar aqui e optaram por Ponte Lima em termos de outros concursos em França, por isso mostra o interesse de virem a Portugal, procurar bons concursos, bons pisos, sítios agradáveis que os recebam bem e procurar o sol, bom tempo, que às vezes em França também foge, principalmente na Normandia, por isso isso é mais uma prova, e este é um cavaleiro olímpico, não é um cavaleiro, é um cavaleiro que já esteve nos Jogos Olímpicos, por isso mostra o interesse que isto desperta em toda a Europa para os cavaleiros. Este é já o oitavo concurso realizado em Ponte Lima. Estes campeonatos atraem cada vez mais pessoas e contribuem para a divulgação da região além fronteiras. Muito bom, muito bom evento, bom ring, bom lugar, muito bom. A importância que existe para a Federação, pronto, como vê o espaço é fabuloso para a prática deste desporto, as pessoas adoram vir a Ponte Lima, adoram vir a este sítio, e portanto este é sempre um dos sítios que eu, como selecionador nacional junto da Federação, escolhemos para a observação dos miúdos aos campeonatos da Europa. Tudo foi pensado ao pormenor, animações paralelas e tasquinhas regionais são mais algumas das atrações que fazem parte deste evento.